Música Segue o jogo, 3 contra 3, pode ser uma boa, colocou na frente para levar a tida grandeada, limpou a jogada, cruzamento na boca do gol! Gol do Carlos Henou, Alex Bruno! Vai tentar o Blumenau aí para o Tudonar, né? Chegava lá o Carlos Henou, ainda vem chegando, Alex Bruno tentou o chute de longe, golaço! Gol do Carlos Henou! O jogo ganha emoção no final, o fio tocou na esquerda, olha o cruzamento para a dentária, Alex Bruno! Gol do Carlos Henou, Alex Bruno! Gol do Carlos Henou, levanta o estádio Augusto Bauer! Pegou de primeira para você rever Alex Bruno na trave para botar Jonathan Guiar! Que fazia um partidaço o goleiro do Guarani! Que difícil fazer gol em você, Jonathan Guiar! Teve que ser do artilheiro do Tricolor! Aberto o placar do Gigantinho! No gol, Anderson, sabe que se tomar o gol, perde o jogo! Ele faz uma catimba, falam uma groselha ali para o Alex Bruno, a arbitragem chama atenção para a invasão, Vem para a cobrança, Alex Bruno, autoriza trace, pé esquerdo na bola! E agora, gol do Carlos Henou! E vai precisar do replay, amigo, porque eu não tive a certeza que essa bola entrou! Vamos lá, olha o replay, na tela para você! E sim, aquela maionese, aquela costelinha aí não tem graça, né gente? Olha a bola com o perigo! Gol! Alex Bruno! Alex Bruno, camisa de número 9, no cabeceio! Alex Bruno, para deixar o churrasco do domingo mais dentro! Adeus Martins, César, fez o cruzamento, Alex no chute! Tá na rede! Alex, camisa número 9! Alça a bola na grande área, Alex Bruno, tentou o passo de calcanhar, deu certo com o Palacios! Gol! 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 Ação, devolve atrás, na disputa de bola melhor, para o Alex Bruno, sai da marcação, foge da falta, vem carregando Alex, dá o drible, se virar pode ser boa. Colocou aqui na direita, recebeu o Luciano, engatilhou, batido, é gol! E a gola, isso! Boa! Mais um escanteio para o Goiás no jogo, e aí o drible do Alex em cima do Felipe Bastos. Bola entre as pernas, bonito o drible! O Camisa número 9 do Grêmio! O Vinícius Mala O Carlinhos, lá pelo lado direito Carlinhos, o levantamento Alex, Bruno GOOOOOOOL 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 Tchau 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 Ajeitou Murilo Levantamento feito Alex de cabeça Bola pra fora Música Entrando suas características De habilidade ali naquela função O Alex sempre faz bem o pivô e gira pra bater Foi o que ele fez agora E o Grêmio Manap Música 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 Música